Você está curtindo super feliz, hoje com o QEMOEL, nosso programa aqui num bate-papo exclusivo, você conhecendo inclusive curiosidades e também os projetos, o que vem por aí, quais os novos desafios da galera do QEMOEL? Bom, a gente lançou agora um EP, que é o QEMOEL Worship 1, que foi da nossa primeira reunião. Engraçado que nós tivemos a ideia de gravar, mas nós não achávamos que sairia tão legal e foi muito bacana. E tem o 2 já que nós gravamos no Teatro Mackenzie, que vai sair, já está pronto, pronto que eu digo assim, os vídeos foram gravados, o áudio tudo captado, parte para a edição, mas já está coisa rápida que a gente vai lançar. E lançamos agora a música Eu Também, que vem do QEMOEL Worship 2, nós antecipamos e lançamos o acústico agora. Que legal. Então o acústico está bem legal, voz e violão, o Bereia e a Pri começam cantando, e é bem bacana, uma coisa bem intimista, está bem legal. Essa música que a letra é incrível, vem falando, fala muito sobre a existência, sobre o que Deus é, e é muito bacana. Você fica agora com mais uma canção linda do QEMOEL, Me Lembro. Esse é o Super Feliz, continuamos com o QEMOEL aqui em nossos estúdios, esclarecendo curiosidades, contando sobre projetos, e também você pode conhecer características dos integrantes, o bom humor é uma marca registrada de vocês, vocês estão o tempo inteiro brincando um com o outro, né, e agora vocês começaram inclusive a postar, né, nos vlogs, fazer um vlog da zoeira, né, uma coisa bem nessa, nesse naipe. A gente gosta de, é uma parte boa do vlog, é tirar sarro, né, um do outro. Vocês têm um bom humor rápido, né. David é campeão, David é campeão de pegar a gente pra Cristo. É isso, mas não é só no vlog não, tudo lá na casa é o Eric, ele sempre pega no meu pé, avisou. Dá acredito, sério. É, o David é o mais brincalhão na casa. Sempre eu na família, né, Eric, na minha família era eu, tudo era Bianca. É, lá em casa tudo é o Eric. Inclusive, quando eu não tô, eles falam que eles brincam, foi o Eric, tipo, aconteceu alguma coisa. Foi o Eric. É que eu sou meio desastrado, um pouquinho desastrado, mas... Pra quebrar copos, pra dar nada, né, fazer sujeira. Só que agora a Eliane tá trocando com o Mica, a Eliane acabou com os copos. Inclusive, a gente recebe muita xícara das pessoas, dêem copos pra gente. A gente vai na igreja e a gente recebe uma xícara, tá cheio de xícara. Não cabe mais xícara, por favor. Não cabe mais lá. Por favor, dêem copos. Por favor. É louco esse negócio de vlog, que uma vez a gente falou no vlog, por favor, não dê mais estrogonofe pra gente. Você acredita que nunca mais a gente comeu estrogonofe nas igrejas? Tá vendo? O pessoal assiste mesmo, eles fazem, compõem. E é tão incrível isso, porque a gente falou brincando, né. Porque a gente veio de uma sequência de agendas que eram... Umas quatro datas, assim, tudo estrogonofe. Era só estrogonofe. Meu Deus. Então, aí eu falei assim, nossa, gente. Aí corre um boato, né, se espalha. Só que aí eles levaram a sério. Gente, eu tô de dieta agora, por favor. O vlog é legal porque deixa, aproxima, né. É verdade, tem que fazer um vlog agora, então, falando sobre a dieta da Eliane, quais os ingredientes que pode ter. Porque tem isso, né, o pessoal não faz nada light, né, Eliane? Fala sério. Só rúcula. 500 calorias por dia, então, gente... Imagina, é um pedacinho lá de... É um pedacinho de frango. Daquelas guloseimas que o povo põe pra vocês. E alface, né. Mas eu vou emagrecer, gente. Vocês vão ver. Você tá linda. Já tá linda. Nem precisa disso, mas é coisa de mulher, né. É coisa de mulher, né. É coisa de mulher. Ninguém explica. Aproveitando o gancho, e a gente vai ouvir agora, aqui no Super Feliz Ouvir e Assistir, essa versão linda da canção Ninguém Explica Deus. Você está curtindo Super Feliz, hoje, com o Kemuel. E eu tenho acompanhado bastante vocês, né, fazendo materiais, assim, pra as pessoas também adquirirem, né, com a identidade, com as ideias do Berê, que o Berê arrasa, né, na criatividade aí, design. Ele manda muito bem mesmo. E tem aí, boné, tem camiseta, tem bolsa. A gente montou uma loja, né, que é o nosso store. E tem dois meses, três meses, eu acho, por aí. E nós montamos, na verdade, quatro meses, montamos, na verdade, pra ajudar o Kemuel Worship, de alguma forma. Sim. E sucesso total. Tipo, as roupas vendem muito, esse moletom Capritá era a nossa loja. Esse aqui é também, mas... Esse aqui, essa camisa também. Ai, que legal. Mas ainda não está no site. Boné, muito bonito também. Então é legal, porque, tipo, a galera... Porque perguntavam muito, onde eu achava essa roupa? Onde eu achava, não sei o que lá. Aí a gente falou, meu, por que não lançar uma linha nossa, né? É mesmo. Dá um trabalhinho, porque, enfim, essa demanda, você envia pro Brasil inteiro, vira uma loucura. Mas a gente também se tivete, porque a gente começa a compartilhar aquilo que a gente gosta, né? As roupas que a gente gosta, a galera acaba usando. Então, ó, Camoel Store, só procurar lá no Instagram. Tá nossas roupas lá, tudo lá. E tá dando certo de venda, a venda pelo próprio... Porque agora existe, né? Até pelo Instagram, pelo Face, pelo WhatsApp, né? Sim, é, eu vi que, pelo Face, a gente tem... A Manu atende pelo WhatsApp. Que legal. E o nosso site também. Tem sido assim. Aí, ó, Camoel Store. Store. Aí você vai poder também aproveitar o bom gosto e o estilo, a moda do Camoel. E do seu jeito, né? Colocando a sua cara também. A gente vai pra mais uma linda canção aqui no Super Feliz. Você confere, eu te louvarei. Você está curtindo o Super Feliz. E, não é? Com tanto talento, tanta qualidade. Vocês já pensaram em fazer, assim, treinamento de cantores? Ou treinamento de pessoas que querem seguir o que vocês fazem? Fazer uma escola, sabe? Escola Camoel, algo assim? A gente, um tempo atrás, pensamos, mas não tem tempo, sabe? É bem trash, assim. É, verdade. E paciência também. Porque eu acho que lecionar é um negócio que você tem que ter aquela paciência, né? É dedicação. A gente, na verdade, já tentou, já quisemos fazer um instituto. Funcionou online por um tempo. Às vezes, a galera ainda pergunta se rola. A gente perguntou muito sobre ela. Se dá uma aula, se a gente dá aula. Infelizmente, a gente não tem tempo hábil pra isso. Agora tem um projeto que eu e o Berê estavam conversando, o Eric e tal, que a gente quer fazer, que a Camoel apresenta. Que é pegar uma galera, fazer uma seleção, pegar uma galera que a gente acha legal, produzir tanto áudio como visual. Que demais! E lançar, de repente, no nosso canal, sabe? Tipo, pegar pessoas que não são conhecidas e apresentar elas, assim, de alguma forma, assim, com a nossa produção, produção de áudio e vídeo e tudo mais. Que demais! Então, a gente que produz tudo... É, vocês que produzem... Você tem um estúdio, né? É, a gente tem um estúdio. Que legal! Vou chamar vocês pra visitar o nosso estúdio. É, precisamos gravar um super feliz de lá, hein? São dois colchões e um microfone. Cada hora improvisado num canto. Já foi no banheiro. Hoje tá no parque, mas já foi na sala. Aqueles vídeos que a gente vê nas redes sociais é... É tudo lá, a gente grava tudo lá. É lá que tá acontecendo mesmo. Porque, às vezes, dá a impressão de que, tipo, assim, gravaram o áudio em outro lugar e lá fizeram apenas o vídeo, né? Não, a gente grava tudo lá, tudo lá. Inclusive, a gente gravou agora, a gente fez alguns feats pra galera da gravadora e tudo mais. Que demais! E aí, eles não acreditam quando a gente manda... Tá gravando, né? Manda uma foto deles, assim, com... Nossa, eu estou gravando aí. O Berê tava até brincando que esses dias o Eric, como a gente grava em casa, a cama do lado, o Eric decobertou, assim, o técnico... Técnico de gravação, de edredom... Assistindo uma série, volta. Para pra ficar no celular, no WhatsApp. Só que pode, gente. Mas esse é um projeto que a gente quer colocar, de repente, que o Moel apresente, de apresentar algumas coisas e a gente acaba gravando tudo ali. Então, encerrando aqui essa entrevista, a gente já vai saber onde será a próxima oportunidade que teremos de bater um papo com o que Moel. Vai ser lá nesse estúdio, hein? Com o colchão. Bom que já tenho, né? Como a nossa equipe dá uma descansadinha, uma relaxadinha. Exatamente. Interior, mó silêncio. É verdade. Conhecer o Itu, porque só conheço de ouvir falar, mas que ouvir falar mesmo é que tudo é muito grandioso em Itu, né? Tem o telefone de Itu. Tem ainda? Tem, tem lá. Orelhão? Hoje em dia, que coisa, né? Mantiveram o orelhão, mas... Mantiveram. Ninguém usa mais orelhão. Não. Quem usa aquele orelhão? É verdade. Pois é. A Eliana é de Itu, ela tem só três anos. Ah, gente. Olha só, é grandona mesmo, né? Porque cresceu, ficou alta. Gente, foi uma honra tê-los aqui conosco. Um privilégio poder acompanhar o crescimento. E quanto mais vocês ficam mais famosos, mais a gente se enche de orgulho, porque conhece o coração de cada um de vocês, sabe que tem um propósito por detrás de tudo isso, que não é apenas a fama e que nem é esse o objetivo, mas é alcançar vidas. Então, dá muito orgulho, sim, pra nós que acompanhamos e com certeza pra galera que acompanha de casa esse bate-papo e que acompanha vocês também pelas redes sociais. Muito obrigada por esse tempo aqui juntos, viu? A gente que agradece. A gente agradece por você sempre acreditar no nosso ministério, sempre nos apoiar. Isso pra gente é muito importante, sabe? Eu sempre digo que nós somos aquilo que nós transbordamos, né? O que nós somos com o outro. E a gente agradece. Família Kemuel agradece e conte sempre com a gente. Demais, gente. Obrigada. Deus abençoe vocês. Kemuel, sucesso! Não deixe de acompanhar também nas redes sociais. Tá tudo escrito aqui pra você acompanhar Kemuel e ter a sua vida abençoada através deste ministério. Obrigada a você também pela companhia, viu? Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, pela amizade. Fique com Deus. Beijos no coração e até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.